Boa noite, é um prazer estar com vocês aqui novamente Público do Armazém de Jazz, pessoas maravilhosas Já agradeço já o carinho de vocês por estar cedendo esse espaço pra nós Podemos estar mostrando o nosso som, as nossas músicas Espero que vocês gostem Pra nós é um prazer estar aqui tocando pra vocês Um público muito carinhoso, muito receptivo Isso pra nós músicos é muito importante Vamos fazer som, vamos lá Vou apresentar a banda pra vocês Instrumental Classe A Instrumental Classe A é um projeto que nasceu no meu coração, junto com o Billy Nós, as músicas que nós vamos tocar aqui é de nossa autoria E nós precisamos de pessoas pra tocarem as nossas músicas E são pessoas que acreditam no nosso projeto Uma dessas pessoas é o Elton Paz no contrabaixo, uma salva de palmas Uma pessoa também que a gente tem um carinho muito especial Sempre quando a gente precisa, ele tá disposto a correr atrás junto com a gente aí Fazer som, ensaiar Dar um abraço a torcida junto com a gente aí Edmar Moura na bateria Uma guitarra semiacústica Um cara que é um irmão pra mim Um companheiro de composições, de guerra, de briga Isso aí, esse aqui é o Billy Manhã Um salve de palmas pra mim E eu sou o Léo de Pneitas Estou aqui falando com vocês É um prazer Vamos fazer som Valeu Vai sair com o Léo de Paz E eu sou o Léo de Paz E eu sou o Léo de Paz Valeu E eu sou o Léo de Paz 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.